Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do Vida de Casada E no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês um tour pelo meu lavabo Eu falei que assim que todo o ambiente fosse ficando pronto, eu faria um tour completinho pra vocês Então hoje eu vou mostrar o tour pelo meu lavabo, como que eu decoro e todos os detalhes de como que é por dentro Vamos lá? Aproveitando, se você gostou desse vídeo, dá aquele curtir, se inscreve aqui no canal E já ativa as notificações de vídeo pra não perder nenhuma novidade quando eu postar algo por aqui Antes da gente entrar no lavabo, eu queria falar com vocês que talvez esse vídeo faça um pouquinho de barulho Porque meu lavabo não tem janela, então tem um exaustor em cima, no teto, que eu vou mostrar pra vocês Mas eu quero muito mostrar os detalhes pra vocês, espero que não incomode Essa é a visão do meu lavabo assim que você entra nele Então essa é a visão geral que você tem Aqui a gente tem a bancada A bancada, ela fica, vai de uma ponta até a outra, é bem grande O que é legal, porque dá pra fazer uma decoração assim com bastante coisa A pia, ela fica pra fora Eu acho super bonito, porque dá um design assim, diferente E aqui tem essa parte que também é um pouco mais alta, assim, do que o tradicional, sabe? Geralmente, se eu não me engano, é tipo, vem uns 10 centímetros Essa daqui é bem alta, justamente pra dar um ar um pouco mais, assim, sofisticado, né? Isso daqui eu não fiz nada de modificação aqui nesse prédio A construtora entregava o lavabo exatamente assim O que eu fiz foi só a parte da decoração Então pra ficar bonito, né? E o espelho acompanhar A gente fez o espelho de todos os lados Então tem espelho tanto na frente Tanto do lado Como também do outro lado Então eu achei que ficou super bacana O espelho vai até o teto, né? Olha Acho que fica super bonito, assim É algo que já dá uma decorada Então, assim, como eu não troquei nada de acabamento aqui do lavabo, né? A construtora aqui do que fez o meu prédio já entregava dessa forma Eu resolvi investir no espelho e coloquei o espelho até o teto e também nas laterais, sabe? Mas apenas no lavabo que eu fiz isso Porque eu achei um pouco caro, então eu fiz só no lavabo A única iluminação que tem aqui no lavabo São essas duas luzes Que quando a gente desliga o exaustor, ela também desliga Seguindo a pia do lado Eu coloquei esse suporte aqui Que pode ser usado pra toalha de papel Mas eu também tô usando toalha de tecido E aí, essas toalhas aqui foram usadas no nosso casamento Elas são toalhas individuais Então a pessoa vem, usa apenas um E depois ela joga nesse cesto Que eu comprei exatamente pra colocar as toalhas, tá? É claro que conforme o número de pessoas que vierem aqui na minha casa Eu posso colocar mais toalhas ou até mesmo usar toalhas de papel Pra ficar mais prático, se for uma recepção maior Tenho também uma outra forma de organizar a bancada em relação às toalhas Depois eu mostro pra vocês Aqui não tem aquele metal de colocar toalha Justamente porque eu queria deixar essas toalhinhas individuais Porque eu acho isso muito fofo Mas depois eu mostro como que fica a versão com as toalhas de papel, tá? Aqui fica essa saboneteira Aqui esse difusor de ambiente, né? Que eu acho que dá um toque super especial Esse cheirinho aqui eu ganhei de presente da Paulinha, minha amiga Que vocês conhecem aqui dos vídeos E ela, quando ela veio aqui a primeira vez, ela trouxe pra mim E eu adorei Aqui eu tenho esse murano Como vocês podem perceber, a decoração é mais nesse tom de âmbar, né? Os elementos de decoração E eu tinha esse murano aqui E eu resolvi deixar ele no banheiro Achei que ficou super bonito, dá um toque sofisticado Aqui eu quero sempre alternar as coisas Agora eu coloquei alguns sabonetinhos Né? Desses artesanais Mas também posso colocar um popurri Posso deixar, assim, vazio Olha, também fica super bonito Mas eu gosto da ideia de ter sempre algo aqui Acho que fica fofinho E compõe também o lavabo Aqui eu resolvi deixar esse vaso bem grande Esse vaso também é de murano Ganhei de presente de casamento Ele é maravilhoso Ele ficava na minha sala E eu achei que ficou muito bonito aqui no meu lavabo Porque como a bancada é bem grande, né? Eu realmente precisava de algo mais imponente Então eu coloquei esse arranjo Esse arranjo é de folhagens Naturais mesmo E duram muito, gente Folhagens, se você quiser usar na decoração da sua casa Realmente muito bacana A gente tem opções de flores como orquídeas também Que duram muito Mas como eu já tô usando orquídea na sala Eu resolvi colocar aqui E, gente, esse arranjo foi eu mesma que fiz Tá durando muito Tem mais de um mês que tá aqui Inclusive, gente, tá até brotando folhagens Então é algo fácil de repor também Não fica tão caro pra manter flores naturais O grande destaque, assim, do meu lavabo Quem viu aí no Diário da Reforma Sabe que foi o papel de parede Que é nesse toque, assim, mais cinza E ele tem também uma textura, assim, como se fosse um linho, sabe? Super bonito E eu acho que combina também bastante com a minha sala Fica na mesma paleta de cores E esse foi o grande, assim, a grande parte de decoração que eu fiz Aqui, na verdade, eu coloquei o espelho e o papel de parede O resto foram apenas elementos de adornos, assim, que eu coloquei Aqui, como eu já mostrei pra vocês Eu tenho essa cesta Que é onde as pessoas jogam as toalhinhas individuais Essa cesta é super bonitinha Tem rodinhas Eu comprei ela recentemente E eu adorei Aqui do lado da privada Eu tenho uma lixeirinha E, gente, uma coisa legal Quando você for procurar uma lixeirinha pra colocar no lavabo, assim Ou num banheiro social Tenta pegar uma lixeira que o saquinho de lixo fique embutido Olha como que a apresentação fica muito mais bonita Fica muito mais delicada E eu confesso que eu tive dificuldade em achar lixeirinhas aqui Comprei essa daqui no Mercado Livre E chegou, ela é linda Nossa, eu tô encantada Outra coisa também que eu tenho que mostrar pra vocês É o exaustor, onde que ele fica Ele fica ali, olha É, bem discreto Eu sei que muitas pessoas podem ficar com dúvidas aí na questão da toalhinha individual Então, quando eu vou receber um número pequeno de pessoas Ou até mesmo no dia a dia Eu deixo as toalhinhas individuais, assim Eu tenho mais unidades que eu posso colocar ali também Num saquinho, num cestinho, deixar do lado, né Mas, quando eu receber muita gente Por exemplo, vamos supor que eu vou receber 20 pessoas Aí, realmente, eu tenho a opção do papel Da toalha de papel Ou até mesmo de colocar uma toalha única maior Pra as pessoas lavarem a mão Bem, esse é o modelinho aqui com a toalhinha de papel Essas toalhas de papel mais bonitinhas, né Que ela é ótima, olha Ela fica dessa forma Às vezes eu compro em viagens A minha mãe também traz quando ela viaja pra mim Mas também é vendido em lojas, né Essas lojas de coisinhas de banheiro, sabe Aqui em Belo Horizonte mesmo eu já vi pra vender em várias lojas Então fica dessa forma Outra opção também é deixar uma toalha única, né Essa toalha normal Eu tenho um apego muito grande por essa toalha Porque foi minha mãe que fez essa toalha Ela que fez as aplicações O detalhe desse... Né, esse detalhe aqui Ela comprou a toalha E fez todo esse trabalho Então eu gosto muito dela Sem contar que eu acho que ela fica perfeita Aqui no meu lavabo também E aí, quando eu vou receber mais pessoas Eu coloco dessa forma Ou com essa toalha Ou com essa Ou até mesmo com essas duas, tá? E aqui no sexto eu preparo algo pra decorar Mas ele continua aqui dessa forma Aí coloca um vasinho Uma flor Enfim, algo pra deixar mais bonito aqui pro convidado Bem, então essa é a segunda alternativa Comenta aí qual que você gosta mais O que você mais curtiu no lavabo Qual foi o detalhe que você achou mais bonito Se você gostou Comenta aqui A opinião de vocês é sempre muito importante Já do lado de fora do lavabo Pra finalizar o vídeo com vocês Espero muito que vocês tenham gostado De conhecer esse cantinho Eu adoro decoração de lavabo Ver como que as pessoas decoram Enfim, o que eu achei bacana do meu lavabo É que eu sempre posso mudar a decoração Porque como a base dele Como o espelho e o papel de parede São em tons neutros Aquela parte do usador Sempre que eu quiser dar um toquinho diferente Mudar um pouco Eu tenho essa opção Porque eu gosto sempre de mudar a decoração do lavabo E eu acho que esse lavabo Ele me possibilita muito isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Comenta aqui Igual eu já te falei Qual versão que você mais gostou Enfim Comenta tudo aqui Que opinião de vocês Eu adoro ler Leio sempre todos os comentários Eu vou ficando por aqui Curte esse vídeo Se inscreva no canal Um beijão E até mais Tchau